Eu não sei o que é Eu não sei o que é o amor Fico quieto esperando o que for Eu não sei o que é ter um bem Fico só esperando alguém Eu não sei o que é amar Fico só respirando o ar Eu não sei se eu sei beijar Mas eu acho que vou gostar De você Dessa vez Se acaso te encontrar Outra vez Eu não sei o que é sofrer Se esse é o preço do prazer Eu não sei se eu sei me dar Mas eu acho que vou tentar Com você Dessa vez Se acaso te encontrar Outra vez Até hoje eu vivi em paz Sempre tive mais juízo Que ninguém Que ninguém Mas agora eu não quero mais Porque esse paraíso Já me infernizou Meu bem Meu bem Eu não sei se eu perdi Seu lado Eu não sei se eu perdi Eu não sei se eu perdi Eu não sei se eu perdi E quero te encontrar Outra vez E outra vez E outra vez E outra vez